Música Olá amigos do Universo WWE Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Me siga no Twitter, link na descrição Curta a página do canal no Facebook, link também na descrição E quando compartilhar os vídeos do canal, use a hashtag No vídeo de hoje eu estarei trazendo as previsões Do primeiro pay-per-view da cronologia Grande Bolas de Fogo Pay-per-view este exclusivo do Monday Night Raw E que irá acontecer no domingo, dia 9 de julho Em Dallas, no Texas Vamos dar início com as previsões de um combate por título Título este que não era colocado em jogo desde a WrestleMania 33 No último 2 de abril, quando o Brock Lesnar conquistou o campeonato E desapareceu, como costumeiramente faz Isso devido ao número de combates no contrato dele com a WWE Ele vai estar defendendo o seu campeonato universal Colocando-lhe primeira vez em jogo contra aquele gordo buchudo do Samoa Joe Bom, o Samoa Joe conseguiu ser o desafiante após vencer o combate qualificatório Entre ele, o Finn Balor, o Roman Reigns, o Seth Rollins e o Bray Wyatt No Extreme Rules Ele fez o Cocina Clutch no Finn Balor e fez com que o Finn Balor apagasse Conseguindo assim a vitória e também o posto de number one contender pelo Universal Championship No Great Balls of Fire teremos The Destroyer vs The Beast O Destruidor contra a besta, a besta encarnada Brock Lesnar E o Destruidor, o Samoa Joe, em um encontro com o Brock Lesnar Eles tiveram uma briga lá do tipo Cena com o Lesnar Cena e o Lesnar em 2012, lá antes do Extreme Rules em 2012 E tipo uma brawl, né? Uma briga ali que o Undertaker teve com o Lesnar em 2015 antes do Summer Slam E ninguém se acovardou, foi uma briga aparelha E o Samoa Joe acabou até acertando um super kick no Brock Lesnar Mesmo sendo real, ele não se acovardou em enfrentar ali numa briga o Brock Lesnar Aí faltando duas semanas para o Great Balls of Fire O Samoa Joe atacou o Lesnar por trás Claro, tirou vantagem por trás, né? O Lesnar tentou reagir empurrando, ele conta aquelas placas de LED lá Por duas vezes ainda, mas o Samoa Joe não soltou E o Lesnar vai vir uma fera no pay-per-view, né? Para se vingar do que o Samoa Joe fez com o Paul Heyman Que é o manager dele, né? É isso que aconteceu numa edição do Raw, né? Então vamos à previsão Primeiramente a WWE pensava em fazer Lesnar vs. Reigns para Wrestlemania do ano que vem Wrestlemania 34 Mas como o Roman Reigns anunciou em uma edição do Raw semanas atrás, né? Que ele será o number one contender pelo campeonato universal no Summer Slam Então quer dizer que a WWE mudou de ideia, mudou os planos em torno do campeonato universal A não ser que a WWE faça o Samoa Joe vencer o Brock Lesnar e se tornar campeão universal E fazer ele encarar o Roman Reigns pelo título no Summer Slam Na minha opinião, isso seria uma merda, né? O Samoa Joe e a Hill tendo mais pop num combate contra o Face Que até o momento o Roman Reigns é Face Seria uma porcaria na minha opinião Aí nesse contexto teríamos o Lesnar vs. Strowman no Summer Slam Já que eles tiveram um papinho ali após a Wrestlemania Quando o Brock Lesnar conquistou o campeonato universal Aí nesse contexto o Strowman acaba interferindo na luta do Lesnar com o Samoa Joe Fazendo com que o Samoa ganhe o título Aí eles resolvem a bronca no Summer Slam o Strowman e o Brock Lesnar Eu particularmente não gostaria de ver isso acontecer Pode ser que haja um lutador ou mais no combate pelo campeonato universal no Summer Slam Um campeão lutando contra o primeiro desafiante Que é o Roman Reigns E mais um ou dois formando uma tripla ameaça ou um Fatal Foray Seria uma ótima ideia, né? Aí eles poderiam continuar com a ideia de Lesnar vs. Reigns pra Wrestlemania do ano que vem Mesmo tendo alguns prevendo Cena vs. Reigns pra Wrestlemania 34 ano que vem Mas para o Great Balls of Fire eu não consigo ver o Lesnar perdendo para o Samoa Joe Então a vitória será do Brock Lesnar da besta encarnada pra reter o campeonato universal Ambulance Match Combate de ambulâncias Roman Reigns vs. Braun Strowman Nessa luta que irá acontecer pela terceira vez E agora com uma estipulação Eles que lutaram no Fastlane no começo de março Onde o Roman Reigns teve uma vitória surpreendente Aí no Payback no dia 30 de abril Na revanche do Braun Strowman O Braun acabou vencendo Aí depois da luta terminada O Braun queria destruir o Roman Reigns Mas no final quem acabou tendo que fazer uma cirurgia No braço, ali no cotovelo eu acho Depois de levar uma portada da ambulância Foi ele mesmo, o Braun Strowman A previsão inicial do retorno do Roman Reigns Do Braun, quer dizer Era pra ser em 6 meses Mas ele já está de volta E começou com a destruição semanas atrás Lá numa edição do Raw Quando depois de destruir o Roman Reigns Ele acabou desafiando o Roman Reigns Pra um combate de ambulância No pay-per-view Red Balls of Fire Na verdade não foi um desafio Foi um combate confirmado Já que instante depois A WWE já revelou o vídeo Do match card Desta luta Vamos a previsão de resultado Com o Roman Reigns Já é o cara que irá desafiar O campeão universal no SummerSlam E pode perder a luta no Red Balls of Fire E aí depois voltar como Hill Pra iniciar a rivalidade com o Brock Lesnar Para o SummerSlam Já que no combate pelo campeonato universal No Red Balls of Fire Eu aproveito a vitória Da besta encarnada Brock Lesnar Como eu disse anteriormente Pra reter o campeonato universal A não ser que a WWE modifique E faça o Roman Reigns vencer Pra ele Pra que ele vá mais forte Pra desafiar o campeão No SummerSlam Mas eu já fico com a minha opinião Mesmo que vá contra a opinião dos outros No Money in the Bank eu errei muitos Mas eu sempre faço com a intenção de acertar No Money in the Bank eu errei muitos resultados Já que muitas vezes eu vou na contramão da maioria E acabo me dando bem também Às vezes eu me dou mal Às vezes me dou bem Então nesse combate eu prevejo a vitória do Braun Strowman E depois desse pay-per-view Reigns volta Hill É uma aposta Eu quero que ele volte a Hill Há muito tempo eu estou querendo Mas isso nunca acontece Eu pensei que ele se tornaria Hill Após a Wrestlemania Quando venceu o Undertaker Mas isso não aconteceu Será Que é querer demais isso? Não, eu não acho Então Tomara que a WWE pense nisso E faça com que ele volte Hill após O Great Balls of Fire Não sei Espero que isso aconteça Veremos no pay-per-view E depois nas edições do Raw Após o Great Balls of Fire Pay-per-view Do dia 9 de Julho Vamos com mais um combate Raw Women's Championship Match Combate válido pelo Campeonato das Mulheres Do Monday Night Raw A campeã Alexa Bliss Vai estar colocando em jogo O seu título diante da desafiante Sasha Banks A Sasha que dá pra dizer Que ganhou de mão beijada Quase sua oportunidade de enfrentar a campeã pelo título No Great Balls of Fire Não bem de mão beijada Já que ela derrotou a gigante Nia Jax Foi um grande feito Mas também Ela pegou a Nia Jax cansada A Nia derrotou a Bayley A Mick James A Dana Brooke E ainda a Emma Aí quando foi enfrentar a Sasha Banks Ela já estava cansada E mesmo assim foi difícil Ela dar o tap out Pra perder a luta Desistir do combate da chave Da Sasha Banks Para o Great Balls of Fire Eu acho que a Alexa Irá reter o campeonato Diante da Sasha E aí no SummerSlam Nós temos uma tripla ameaça Nia Jax Que vem tendo alguns segmentos Com a Alexa nos bastidores Contra a Alexa Blaze Contra Sasha Banks Provavelmente essa oportunidade pelo título É uma oportunidade merecida Para a Nia Jax tomar Que isso aconteça Mas para o Great Balls of Fire A Alexa Blaze Ele tem o campeonato das mulheres Do Raw Cruze Raid Championship Match Combate válido pelo campeonato Dos pesos cruzados Cruzadores Pesos leves O campeão Neville Estará colocando Em jogo Seu título Contra o japonesinho chato Ha 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 Akira Tozawa O Neville Que já tem o reinado longo Já é o cara com o maior reinado Do Cruze Raid Championship Tá um ano Tá um meio ano né Por aí com esse título É Dos pesos leves Não sei porque eu acho Que todo japonês Na WWE chato Muito chato Neville Eu não vou muito com a cara dele Aliás Ele é um top heel Desde que voltou No Roadblock Em dezembro Do ano passado E essa rivalidade Com Akira Tozawa Teve início naquela vez Que o Titus Uniu Tava junto Do Apollo Crews E do nada Começou a apoiar Akira Tozawa Tirar selfies com ele Igual fazia com o Apollo Crews Dizer que o Akira Tozawa Seria o próximo campeão Dos Cruze Raid né E assim então Foi confirmada A luta entre eles Acho que o Neville Retém né Outra vez mesmo Que ganha roubando né Como ele vem fazendo Nas suas disputas De título Desde o WrestleMania 33 Com Austin Ares Na verdade Foi o Austin Ares O único cara Três vezes seguidas aí Roubando para O O Neville O Akira Tozawa Vai ser mais um Que vai jogar né Para o Neville E essa é a minha previsão Vitória do Neville Para reter mais uma vez O Cruze Raid Championship Intercontinental Championship Match Combate válido Pelo cantorato Intercontinental O campeão Demis Vai estar colocando em jogo Seu título É Aquele que ele conquistou né No Extreme Rules Diante do Dean Ambrose É a revanche Para o Dean Ambrose Do Extreme Rules A revanche Já que ele perdeu No Extreme Rules Para o Demis E também perdeu O título Onde a estipulação No Extreme Rules Era bem camarada E favorável Para o Demis Que tirou o título Das mãos do Ambrose Por causa daquela estipulação Bem camarada Do Kurt Angle Para o Demis Já que foi um pedido Do Demis Para o Kurt Angle E por várias semanas Eles tiveram segmentos No Raw Com partes engraçadas Até Onde o Ambrose É se vestir De urso De pelúcia Outra hora De cameraman Tem uma vez Que ele apanhou De três ursos Até Foi engraçado Os segmentos né É Ele até teve Uma pequena desavença É Com a Maris Né O O Demis Já que foi feito Pelo Dean Ambrose Essa armação Para ele ter uma desavença Até com a Maris Que é a mulher dele Nessa rivalidade O segmento entre eles É mais engraçado Do que o próprio combate De um pay per view Na minha opinião Mas vamos a previsão Eu vou torcer Para o Dean Ambrose Mas na minha opinião O Demis vai reter E por um fim Nessa rivalidade Ou no máximo Essa rivalidade Vai até o Summer Slam Single match Combate simples Normal match Né Entre a dupla É Mais papudo Da WWE Em parte Né O papudo é o Enzo O Cass Não falava tanto Mas levava a tag Nas costas Praticamente sozinho E por isso A indignação dele Quando foi revelada A verdade Numa edição do Raw Referente Aqueles ataques Sofridos Pelo Enzo Nas edições do Raw Nos bastidores O Big Cass Mesmo estava acusando É Aquela dupla Do Rave of All E até o Big Show Do ataque sofrido Por ele É Do suposto ataque Porque vocês sabem O que aconteceu O Cass Que atacou O Enzo Todas as vezes Simulou que Alguém estava atacando O Enzo Pelas costas Para acusar O Big Show Né E o Revival O Corey Graves Que revelou Essa Mentira Em uma edição Do Raw E isso foi feito Para um início De rivalidade Rivalidade Né Do Cass Big Cass Com o Big Show Para um combate No SummerSlam E minha previsão Do combate Big Cass Versus Enzo Amore É uma óbvia vitória Do Big Cass Para ele ir forte Para o SummerSlam Para rivalizar Com o Big Show Raw Tag Team Championship 30 Minutes Iron Man Match Combate de Homem de Ferro De 30 Minutos Os campeões Xemus e Cesaro Contra quem? Quem vai ser? The Hardy Boys Sim, eles de novo Isso é o ruim Da Brain Split Rivalidades repetitivas Eles já lutaram 30 de abril No Payback Quando Xemus E o Cesaro Eram faces Né É E não ganharam a luta Xemus e Cesaro Aí depois da luta É Iniciar um heel turn É Do Xemus e Cesaro Com ataque nos Hardy Boys E a partir daí A rivalidade continuou Então no Extreme Rules Numa Steel Cage Match Estipulação escolhida Pelos próprios Hardy Boys Eles perderam o combate E consequentemente Os títulos No Grand Balls of Fire Com essa estipulação 30 Minutes Iron Man Match Onde o último combate É Desse tipo Aconteceu Ano passado Acho que no Roadblock Entre a Sasha E a Charlotte Eu acho que o Xemus e o Cesaro Irão reter os Raw Tag Team Championships Single Match Combate simples Entre Seth Rollins E Bray Wyatt Eles que estavam participando Daquele Feira 5 Way Qualificatório No Extreme Rules E a partir daí Começaram então A se rivalizar Para o Grand Balls of Fire Bom É um combate Não muito esperado É claro que São dois caras bons Não só em ring Mas também No microfone São um dos melhores Da WWE Wrestlers Completos E estão lutando Por nada Mas é assim Em todos os lugares Há coisas injustas Então vamos A previsão Vai ser um chute Mesmo Eu previso Vitória Dos Seth Rollins Simplesmente Pelo fato De eu torcer Para ele Bom Essas foram As previsões Do novo Pay Per View Da WWE Pertencente Ao Monday Na Raw O Grand Balls of Fire Grande Bolas de Fogo Obrigado por assistir E até as previsões Do Pay Per View Exclusivo Do Smackdown O Battleground Porque o caminho Para o SummerSlam Continua E até as previsões